Finalmente galera, saiu o Analog 3D, o nosso novo Nintendo 64, vamos conferir? E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão, o meu nome é Daniel. Pois é galera, finalmente saiu o nosso Analog 3D, o novo Nintendo 64, feito por essa empresa aí já famosa no meio de produzir consoles usando a tecnologia do chip FPGA, que já tinha feito consoles como o Duo, que é a recriação do PC Engine, do Game Boy, o Mega Drive, Super Nintendo, enfim. Pra quem acompanha o canal galera, viu que em 2023, vou até deixar passando aqui no card, eu tinha feito um vídeo lá, um ano atrás, falando do anúncio que o Analog tinha feito do lançamento desse novo console, o Analog 3D. E lá quando ele foi anunciado, ano passado, o Analog falou que em 2024, nesse ano aqui, ia sair o console. E aí muita gente ficou muito ansiosa, porque nada de sair o console, 2024 veio, a gente já tá em outubro, e até ontem nada de sair o console. Inclusive há um mês atrás, olha que coincidência, eu tinha feito um vídeo justamente questionando aí a Analog, falando, ô Analog, cadê o nosso Analog 3D? Porque muita gente tava fazendo comentários naquele vídeo, falando, e aí Daniel, e aí Falcão, tem alguma novidade, nada ainda? Eu fui atrás pesquisar, achei alguns fóruns lá do Red Edit, muita gente inclusive falou nessa data de 16 de outubro, que é quando eu tô gravando esse vídeo, quando foi finalmente anunciado o Analog 3D, que muita gente tava esperando, finalmente saiu. Então, sem maiores delongas, galera, vamos dar uma olhada já nessa belezinha. Vou abrir aqui a página da Analog na internet. Tá aí, galera, o futuro está aqui. Essa página estava aberta no meu computador desde o começo do ano, não estou brincando. Eu deixei essa abinha aberta aqui, tá vendo que eu deixo um monte de aba aberta no meu computador, justamente dando F5 ali pra saber se ia sair alguma coisa. E saiu hoje, como eu disse pra vocês, infelizmente eu não tava online, eu tava trabalhando, mas chegando aqui em casa, eu correndo vim aqui fazer o vídeo pra vocês, galera. Então a gente vai olhar praticamente juntos, eu dei uma olhada rápida aqui na novidade, né? Vamos olhar agora com mais detalhes como é essa belezinha aqui. Então tá aqui, galera, o futuro está aqui. Já uma silhueta muito bonita aqui, essa figura, né? Meio colorido ali, achei muito legal. Então tá aqui, a gente daqui a pouco vai dar uma olhada ali na loja pra gente ver o preço dessa belezinha. Então vamos lá, galera, olha, eu vou tentar traduzir aqui pra vocês rapidamente aquilo que já tinha sido anunciado, realmente se comprovou tudo aquilo que eles anunciaram ano passado. Então vamos lá, repaginado o Nintendo 64 em resolução 4K, 10 vezes a resolução do Nintendo 64 original. Ela tá falando, primeiro e talvez o maior multiplayer system de todos os tempos, ou seja, galera, vai ter multiplayer, vai ter multiplayer, pelo que eu entendi, com analog 3D. Ela tá falando ali, ó, analog 3D é 100% compatível com qualquer jogo de Nintendo 64 já feito. Olha só que legal, e olha só, região livre. Então a gente sabe que o Nintendo 64 tem trava de região, trava física. Você não consegue jogar um jogo japonês num console norte-americano e vice-versa, nem no europeu. Mas aqui vai ser região livre, vai ter Bluetooth e Wi-Fi Dual Band. Como a gente já tinha visto, vão ter as quatro portas originais dos controles, o mesmo estilo. Inclusive você vai poder usar o seu controle original de Nintendo 64. Vocês vão ver daqui a pouco que isso é muito bom. E ele fala aqui também que ele vai estar inteiramente incluído aí na nova geração de hardwares da Analog. Apresentando inclusive o 3D, o 3D OS, ou seja, um sistema operacional exclusivo, pelo que eu entendi, pra você poder manusear ali a interface do Analog 3D, galera. E ele tá falando que ele foi totalmente feito, a engenharia toda dele foi feita em FPGA, ou seja, não tem emulação. O FPGA, grosso modo, galera, só lembrando, é aquele chip onde os programadores podem fazer a programação livremente. Ele é reprogramável, então você consegue reprogramar aquele chip pra que ele funcione exatamente como aquele hardware que você tá fazendo. Então, por exemplo, Super Nintendo, você faz o chip como se fosse um chip de Super Nintendo, de Mega Drive, e assim por diante. E também aconteceu com o Analog 3D. Então não tem emulação, ele vai funcionar, o hardware dele vai funcionar como se fosse um hardware do Nintendo 64, o que é sensacional. Até porque, galera, a gente sempre tem falado aqui, o Nintendo 64 é um dos videogames mais difíceis de serem emulados, mais difíceis de você colocar numa tela, por exemplo, uma tela mais moderna, e a imagem fica boa. Existe uma série de ajustes que o pessoal faz aí, inclusive abrir o console, instalar mode RGB, não é fácil. Eu mesmo aqui já fiz alguns testes, até com a minha conversora de vídeo aqui, a GBS-C Control, que ela é muito boa. E mesmo assim não fica perfeito, né? Agora com o Analog 3D eles estão prometendo que vai ficar muito boa a imagem. Então vamos seguindo aqui, olha a foto linda dele aqui, galera. Eu achei muito bonito o design, porque realmente parece um Nintendo 64, né? Ele é mais novo, mais moderno, mas ele guarda as linhas originais do console da Nintendo. Isso eu achei muito bonito. Já tem o controle aqui, que parece muito, vocês vão ver, parece muito com o Pro Controller do Nintendo Switch, né? É da 8-Beat-Do. Já tinham também anunciado lá o ano passado. Então é legal que eles botaram os cartuchos aqui, o GoldenEye, o Banjo-Kazooie. E o nosso Analog 3D, muito bonito aqui, os botões aqui meio na diagonal, mas guardando uma semelhança com o original aqui também, né? Todo design lembra muito o console da Nintendo original. Inclusive as portas, os controles, até acende aqui a luzinha quando está ligado um controle, porque eu entendi no Bluetooth, para você saber que está ligado ali o controle. Muito legal, tem outras fotos aqui, vamos dar uma passadinha para vocês verem. Olha lá, aqui sem nada, que bonito, gente. Muito bonito, ó. Realmente o design é sensacional. Olha o branco, galera. Lembrando que vão ter duas cores, pelo que eu entendi aqui, a branca e a preta. Olha que lindo esse branco, um branco meio gelo ali, fica muito bonito. Olha o GoldenEye aqui, Perfect Dark, muito top. E vamos ver a outra foto aqui. E o branco aí, sem nada, muito bonito. Realmente é de ficar babando mesmo, muito legal. Vamos seguir aqui, galera, ó. Então ele está falando aqui que vai ter 100% de compatibilidade pela primeira vez em todos os tempos. Então vamos ler aqui, galera. Analog 3D representa um marco na preservação dos videogames. Muito legal isso. Não é apenas o primeiro Nintendo 64 repaginado do mundo, mas é a primeira recriação compatível do Nintendo 64. Aqui ele fala que a Analog gastou mais ou menos em torno de 4 anos programando, fazendo toda a engenharia do chip, do FPGA, desse console, para que ele chegasse onde eles queriam. Está falando aqui não mais incompatibilidades achadas na emulação de software. O que eu estava falando agora há pouco, você não vai precisar ficar mais preocupado ou frustrado com as emulações de software que nunca foram bem sucedidas no Nintendo 64. Então está falando aqui, ó. As imperfeições como o input lag, gráfico e áudio não precisos. Inclusive eles falam aqui também que vai acabar os problemas com as taxas de frames e tudo mais. Então terminando, ele fala que pela primeira vez você vai poder experimentar exatamente como o Nintendo 64 é. Ou seja, o que ele significa. Ou seja, na essência dele, eles estão falando aqui que agora você vai ter realmente o Nintendo 64 que funciona como o original, só que com muito mais capacidade, com muito mais capacidade gráfica, com muito mais funcionalidades. Vocês vão ver aqui daqui a pouquinho. Então vamos lá galera, vamos seguir. Olha que legal aqui a foto dos cartuchos aqui todos enfileirados. Aqui seguindo galera, é legal que ele põe uma foto aqui mais ou menos de uma TV da Sony. Engraçado que ele põe uma TV da Sony aqui. Até parece meio ironia, mas ele coloca uma TV da Sony aqui, a Trinitron. Uma TV famosa de tubo, aí que era muito utilizada para games. Aqui galera, só para resumir, eu não vou ler tudo isso aqui não, mas ele está falando justamente sobre essa questão. A dificuldade de você poder usar o Nintendo 64 hoje com a imagem dele ficando boa, como ela ficava nas TVs de tubo, nas TVs mais modernas. Mas eles estão dizendo que reproduziram meticulosamente da ideia original da imagem do Nintendo 64 nas TVs de tubo, para que ela fosse reproduzida mais fielmente possível numa TV moderna. Inclusive ele fala aqui no finalzinho, capturando inclusive todo o calor que a imagem tem, a profundidade, a textura de cada frame. Olha que bonito isso. Cores vibrantes, inclusive com scanlines, imersivas, scanlines e sombras. Inclusive ele termina aqui todo bonito, não é apenas um upscaling, é uma transformação sem precedentes. A Analog sabe vender o produto dela. Ela está dizendo aqui que a imagem vai ficar maravilhosa, como era numa TV CRT de tubo e uma TV mais moderna. Em resumo é isso. Aí galera, descendo mais um pouquinho aqui, ele fala um negócio que eu achei muito legal. Ele fala aqui sobre o multiplayer. Olha que bonita essa foto aqui novamente. Ele fala aqui que praticamente 70% da biblioteca dos jogos do Nintendo 64, suporta jogos em multiplayer. Então vamos esperar que realmente a gente vai ter um multiplayer aí jogando o Analog 3D. Seria sensacional. Muito bacana mesmo. E aí galera, chegamos aqui ao controle. Olha só que controle maravilhoso. Esse controle é desenvolvido em parceria com a 8BitDo. Aí ele põe aqui, um ícone nunca sentiu-se tão novo. Sensacional. Olha que lindo esse controle da 8BitDo. Como a gente falou lá no começo do vídeo, se parece muito com o Pro Controle do Nintendo Switch. Que eu tenho um aqui galera. Ele está aqui, dá para ver um pouquinho aqui na câmera. Ele é bem parecido mesmo. O design eu achei bem parecido com o do Pro Controle do Switch. Lindão. Mas dá para ver que ele guarda as semelhanças do controle original. A gente tem por exemplo aqui os botões B e A. E esses outros botões aqui no estilo como era no controle original do Nintendo 64. Para remeter realmente ao original. Muito legal. O controle em forma de cruzeta. Aqui o analógico. Então eles inverteram ali a posição. O analógico ficava no meio. Aquele analógico dava muito problema no Nintendo 64. Inverteram aqui com o de cruzetinha. Mas ficou muito bonito. Muito top. Ah galera, e do controle também é outra coisa muito legal. Vi que ele vai ser compatível também para o Nintendo Switch. Você vai poder usar esse controle do 8-bit 2. Para jogar no Switch, Android e também no PC. Muito lindo esse controle do 8-bit 2. Mas lembrando galera, vai poder pelo que eu entendi usar o controle original do Nintendo 64 no analog 3D. Vamos seguir aqui. Aqui tem mais uma foto bacana aqui com vários jogos do Nintendo 64. E aqui galera, eles estão mostrando rapidamente acho que o sistema operacional. Introduzindo o 3D OS. O sistema operacional do analog 3D. Então vamos dar uma passada rapidinha. Só para vocês verem aqui galera, olha só que legal como vai ser essa interface. Então dá para perceber aqui que ele mostra de onde é o cartucho, de que publicadora que é. Aqui por exemplo, o GoldenEye da Japão, da Rare. Dá para você adicionar a biblioteca. Dá para salvar, né? Dá para salvar evidentemente. Vai ter Save States. Vai poder salvar o seu progresso. Aqui no cantinho dá para ver que tem um sinalzinho de Wi-Fi. Que você vai estar ligado à internet. Algumas outras telas aqui galera, olha que legal. Aqui um GoldenEye, um jogo de tênis. Outros jogos aqui que dá para ver um pouquinho. E aqui no final ele fala um pouquinho mais sobre o FPGA galera. Falando dessa questão de... Que é muito importante de preservar a história dos videogames. Graças a essa tecnologia do FPGA. De você poder programar um chip sem emulação. Dando vida novamente aos consoles. Como se você pudesse reproduzi-los em hardware como eles eram antigamente. Para eles funcionarem como eram antigamente. Muito legal. Então aqui ele fala um pouquinho dessas características do FPGA. Como foi feito. O Analog 3D foi desenvolvido para atingir uma compatibilidade sem paralelo. Sem precedentes. Ele põe um modelo aqui que ele foi programado. O Cyclone 10 GX. Que eles falam que é o modelo de FPGA mais poderoso que eles utilizaram num produto. Olha que legal. Analog dando essa letra aí para o nosso Nintendo 64. Eles falam aqui que eles gastaram então 4 anos desenvolvendo. Uma perfeita forma de você experimentar o Nintendo 64 no FPGA com a mais absoluta precisão. Então os caras vão ali, os argumentos são assim para acabar com tudo. Engraçado que ele põe até aqui. O Nintendo 64 é infame, ou seja, infame por suas dificuldades. Com a emulação de software. E realmente para quem mexe com a emulação de software de Nintendo 64 sabe o que eles estão falando. Aí ele coloca aqui. 100% de compatibilidade nunca foi atingida. Até agora. Olha que chique. Ele sabe vender o produto. Legal que ele põe no final aqui até num parágrafo separado galera. Analog 3D é designado para preservar a história do videogame com o respeito que ele merece. Olha que top. É sensacional né? Então vamos lá galera. Especificações técnicas aqui. Vamos passar rapidamente. A gente falou bastante. Tem todo o design dele aqui em todas as suas partes. Interessante que aqui dá para ver a parte traseira. Tem entrada para cartão SD. Entrada HDMI. Duas portas USB. E acho que aqui uma entrada. Pelo que eu estou entendendo USB-CC. PwR deve ser de power para você poder carregar alguma coisa. Pode ser o controle. Enfim. Deve ser isso. Aqui tem as especificações em detalhes galera. Que vocês podem ver lá no site da Analog também. Aqui o que a gente já comentou. Vai ser 100% compatível com os cartuchos de Nintendo 64. Já existente. Não vai ter trava de região. Vai ser região free. Vai ser compatível com todos os acessórios originais. A entrada do cartucho vai ser também no estilo de como era o antigo. Vai ter suporte para o expansion pack. Ou seja. Aquele acessório que era uma memória. Que você tinha que usar para jogar alguns jogos. Por exemplo. Como Donkey Kong 64. Então já vai estar embutido nele. Também era de se esperar que isso. Numa tecnologia de hoje. Você não precisa de um acessório. Você. O próprio Analog 3D. Já deve ter essa compatibilidade do expansion pack. Então o vídeo vai ter resolução 4K. Vai suportar tanto o formato NTSC quanto o Paul. Muito legal. Põe aqui. Vai ter lag zero. Não vai ter lag. Zero de lag. E zero degradação de sinal. E também vai ter como a gente comentou. Uns modos de vídeo. Para você jogar como se fosse uma TV de tubo. CRT e PVM. Modelos de TVs de tubo do passado. E vão ter taxas variáveis de frame rate. Muito legal. E até coloca aqui. Vão ter duas portas USB. Para carregar e também para controle isso com fio. Pelo que eu entendi. Vai ter entrada para cartão SD. Vai ter Wi-Fi. Vai ter updates do sistema operacional dele. Vai ter Bluetooth. Tem as quatro portas originais do controle. Enfim galera. Tem tudo lá. Muito bacana. Está as dimensões deles aqui também. Vai ter 18 centímetros de comprimento. 23 de largura. E mais ou menos 5 centímetros de altura. Vai pesar 837 gramas. Menos de um quilo. Até que não é muito pesado não. Até pela tecnologia toda que ele carrega. Aqui está falando do controle de preço que vem na caixa. Mas eu vou mostrar para vocês agora galera. A parte que machuca o nosso coração. Que muita gente já estava desconfiado. Que os produtos da Analog não são baratos galera. É o preço. Vai custar a bagatela de 250 dólares. Que em conversão direta hoje. Que eu estou gravando esse vídeo. Daria mais ou menos uns 1.400, 1.500 reais galera. Isso sem contar todos os impostos que você vai pagar. Então eu acho que vai chegar aqui no Brasil. Mais ou menos uns 3.000, 3.500 reais. Por aí. Não é um produto barato. Inclusive já está em pré-venda lá no site. Então está aqui galera. Ele aí bonitão de novo. Modelo branco, modelo preto. Aqui tem outras observações. Que ele não suporta por exemplo rompos. Cartucho que tem a rom. Cartucho alternativo. Ele não vai aceitar. Outro ponto importante que muita gente fica na dúvida galera. Acho legal a gente destacar. Eles estão dizendo aqui que o Analog 3D. Não infringe nenhuma lei de direitos autorais. De copyright. Ou seja. É um console que eles fizeram. Você pode usar os cartuchos originais da Nintendo. Sem problema nenhum. Não tem nada de errado nisso. Então é isso aí galera. Tem outras fotos aqui. Essa aqui ficou muito bonita. Muito legal. Muito bom. Design. Super arrojado. Moderno. Lindo, lindo, lindo. Lindo mesmo. Então galera. Para finalizar. Vamos dar uma olhadinha rapidamente. Nos produtos aqui. Para comprar. Para a gente ver a questão do preço. O que acompanha. Vamos colocar aqui. Ver na loja. Então está lá galera. 250 dólares. E o controle é vendido separadamente. Galera. E não vem junto. Então vamos clicar aqui no console. Por exemplo. Preto. Então o que acompanha a caixa. Um analog 3D preto. Um cabo HDMI. Um cabo USB. E vem uma fonte. Muitos consoles aí não vem com fonte. Celular não vem mais com fonte. Mas esse aqui vem com uma fontinha galera. Ah. E está falando que na verdade. A pré-venda vai estar disponível a partir do dia 21 de outubro de 2024. Então semana que vem. Estou gravando esse vídeo. E já vai estar disponível para você poder fazer a sua reserva. Fazer o pedido. Fazer o pedido antecipado. Vamos voltar aqui galera. O controle então. 40 dólares. Conversão direta está dando uns 230 reais. Conversão direta. Com imposto pode passar de 500, 600 reais. Vai lá saber. Então está aí galera. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela principal. Então está aí os detalhes do nosso analog 3D pessoal. Sensacional a notícia. Mais de um ano aí aguardando. Muita gente já estava achando que não ia sair esse ano de 2024. Mas o pessoal lá do Regedit. Como eu falei no vídeo aí de um mês atrás. O pessoal falou. Não confia que vai sair. A analog não pisa na bola. E realmente olha. Como ela já fez várias vezes com outros consoles. Ela cumpriu a promessa. Tudo bem que deixou a gente aí bem ansioso. Porque praticamente já está no finalzinho do ano. Mas saiu galera. Infelizmente o preço vai fazer com que poucos felizários possam pôr as mãos nessa belezinha. Eu não sei se eu vou conseguir o meu. Mas quem sabe né. Eu que acompanhei tanto aí com muita gente. Essa história toda do analog 3D. Inclusive com os vídeos aqui do YouTube. Quem sabe eu não tiro o escorpião do bolso. E entro no crediário aí. Quem sabe estoura o cartão. Para poder ter o analog 3D. Para poder trazer conteúdo para vocês. Quem sabe. Mas aí galera. O que vocês acharam do nosso analog 3D? Curtiram a ideia? Tenho certeza que vocês vão curtir muito o preço. Mas digam aí nos comentários o que vocês acham. Vale a pena? Será que vai ser tudo isso mesmo? Será que ele vai entregar tudo o que promete? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Mas é isso aí galera. Se vocês gostaram do vídeo. E ainda não é inscrito no canal. Por favor se inscreva. Curta, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Clique no sininho aí. Para ativar as notificações. Para ficar por dentro. Sempre quando tiver vídeo novo saindo aqui no canal. Porque eu vou ficando mais uma vez por aqui. Dizendo que é muito em breve. Tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande, grande abraço. E até mais.